Música Nós não serão responsáveis por qualquer impedimento de ouvir Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galera, tem novidade aí pro canal Sempre eu falo pra vocês que a gente tá procurando aí Melhorar aí os vídeos, as lives que a gente faz E hoje, galera, a gente tá fechando aqui com a web e internet A gente tá fechando aí, acho que, quanto que é de upload? 100 mega 100 mega e 50 de upload Galera, vai dar pra gente fazer as lives aí, vai ficar show Vai dar pra gente usar o OBS em estúdio E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O logo aqui da web E se você não é cliente aqui da web, ó Já vai se inscrevendo Ela tá aqui em Chavantes, aqui E tamo junto, galera, ó Fechando aqui o contrato E se você curtiu aí o vídeo O vídeo vai ser curtinho Só pra mostrar aqui pra vocês que a gente tá fechando aí a internet E logo mais aí a gente vai fazer aquela live chave, valeu? Se não é inscrito no canal Já se inscreve Deixe seu comentário E ativa o sininho aí pra receber as notificações dos próximos vídeos E é nóis, galera Valeu e...